Dizer da nossa tristeza no dia de hoje, dizer da nossa consternação pela morte desse grande brasileiro, um verdadeiro filho do Brasil, o nosso ex-vice-presidente, o nosso vice-presidente José Alencar. Um homem que deixa para todos os brasileiros e brasileiras uma grande lição de vida. Um homem que se dedicou a esse país em todos os momentos da sua vida e da sua história. José Alencar, sem dúvida, foi um dos grandes responsáveis pelas mudanças que aconteceram no país ao longo desses últimos anos. Primeiro porque teve a coragem, o desprendimento de se aliar a Lula naquela eleição de 2002, enfrentando preconceitos, dificuldades que, do outro lado, o presidente Lula enfrentou também. E eu me lembro muito bem na convenção do PT, em 2002, quando aprovamos a aliança com José Alencar, com o PL na época e com José Alencar como vice, uma grande quantidade de militantes do nosso partido se levantou em protesto, porque se tratava da aliança com o burguês. O PT estava deixando de seguir o seu roteiro estratégico e isso, inclusive, repercutiu no início do governo, quando muitos companheiros e companheiras se colocaram, de certa forma, até numa postura de oposição ao governo Lula. Mas José Alencar era um tipo sedutor. Anos mais tarde, me lembro, num congresso do PT, em 2007, ele foi aclamado por todos de pé e recebeu, naquele dia, a condição de filiado de honra do Partido dos Trabalhadores. E ele exibia com muita alegria e bom humor a carteirinha de filiado e dizia eu quero votar também aqui, eu tenho o direito de votar. Ou seja, era uma pessoa que sabia conquistar os outros. Foi um homem que foi crítico do governo no momento que deveria ser crítico. E crítico sempre na perspectiva de procurar o melhor para o próprio governo. Mas também foi um homem de uma fidelidade, de uma lealdade inabaláveis. Especialmente na grande crise que nós vivemos em 2005. E muita gente sabe do que eu estou falando aqui. José Alencar foi de uma fidelidade, de uma lealdade, eu diria um dos grandes responsáveis pela preservação da estabilidade desse país e da estabilidade do nosso governo na...